Olá, me chamo Rafael, faço parte do Núcleo de Ação Educativa e gostaria de te convidar para conhecer uma obra que faz parte da exposição Pinacoteca, Acervo. Observe atentamente a obra. O que você vê nesta imagem? Quem você acha que são as figuras retratadas? O que na imagem te faz pensar assim? O que as vestimentas e acessórios parecem significar? Estamos observando uma pintura feita no ano de 1966 pela artista de Janira da Mota e Silva, ou apenas de Janira, como é conhecida. As três figuras que estão mais à frente usam vestimentas brancas com bordados e rendas. Cada uma delas tem características próprias. À esquerda, uma delas veste uma espécie de avental vermelho, e à direita, outra tem sobreposto ao vestido branco, laços e faixas amarelas. São vários os acessórios presentes nas figuras, o que confere distinção nas características particulares de cada uma delas. Vemos colares, pulseiras e braceletes. Uma delas segura um espelho, outra uma espécie de cajado adornado. Ao fundo e ao lado, há mais duas figuras, com outras vestimentas, uma de camisa azul e outra de amarelo. Os gestos de suas mãos nos indicam que estão tocando algum instrumento de percursão. Note que não há detalhes que identifiquem o rosto das figuras. O foco está nas vestimentas, acessórios e na cor da pele. Ao unir todos esses elementos, percebemos que a pintura parece representar uma cerimônia ou rito das religiões de uma atriz africana, como o candomblé e a umbanda. Os elementos que Dijanir apresenta em sua obra estão diretamente relacionados com as simbologias dos orixás e toda a cultura que envolve essas divindades. Você reconhece as características dos orixás presentes na pintura? Por que a artista utilizaria dessas simbologias para construir sua obra? A pintura que vemos se chama Três Orixás e explora uma série de características dessas divindades através de uma simbologia complexa que está presente desde as cores das vestimentas até seus atributos, ou seja, os acessórios que cada uma delas carrega. A figura mais central pode ser lida como uma variação do orixá Oxalá. Seu cajado recebe o nome de Opachoró, um símbolo da sabedoria dos anciões. A que veste amarelo carrega uma espécie de espelho chamado de ABB, características de Oxum. Já a outra figura, à esquerda, poderia ser lida como Yansã, por conta das vestes vermelhas. As figuras que estão tocando os instrumentos de percussão são chamadas de Ogans, são os responsáveis pelas músicas e cantos. Esses elementos, utilizados por Dijanira, criam um universo mágico e popular, nos comunicando o desejo da pintora em explorar em suas obras características da cultura brasileira, como a fé e as celebrações da população negra, a fim de criar uma representação do povo brasileiro e suas mais diversas características. Quais sonoridades que você associaria a essa imagem? Por quê? Obrigado por participar desta leitura de imagem. Quando puder, faça uma visita à Pinacoteca. Esperamos por vocês. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!